E no 27 do Inário para o Clube do Cristão, cantemos os louvores. Cantemos os louvores de Deus e seu amor. Socorre os sofredores, em sua luta e dor. Liberta de amarguras, o pobre coração. Protege nas agoras, no medo e na aflição. Ressoa aos nossos cantos, vibrate de fervor. Enxendo os atos santos da casa do Senhor. Cobrindo de bondade, Ele não nos deixará. Por toda a eternidade, conosco ficará. O nosso Pai amado, mostrou-nos compaixão. Do nosso triste estado, nos deu libertação. De todos os ordenitos, remiu-nos o Senhor. Tornando-nos benditos, por graça e fim do amor. A Deus cantemos os hinos, sem nunca mais cessar. Marchemos, peregrinos, ao nosso eterno lar. Levemos a bondade, que Deus nos dispensou. Servindo em piedade, a quem nos esgatou. Amém. Amém. Amém.